Olá, bem-vindo à pausa Be Active. Hoje a nossa pausa vai ter como tema reforço dos membros superiores. Prontos? Vamos começar então. Começamos com uma marcha e vamos marchar e fazer a rotação do braço para trás. Quanto mais rápido, mais intenso. E agora mudamos a direção da rotação para a frente. Rápido. Mais uma vez para trás. Muito bem, já estava a sentir o ombro, certo? Vamos para um exercício mais intenso. Flexão de braços. Quanto mais próximo da secretária eu estiver, menor a intensidade. Vamos nos colocar em prancha e vamos fazer uma flexão colocando os cotovelos para fora. Ou seja, estamos a promover o trabalho de peito. Deita o ar fora e inspira para baixo. O abdominal super contraído. Já sabe, a opção mais fácil aproxima o pé da secretária e fica simplesmente aqui. Marcha no sítio e vamos para um exercício em que eu vou bater uma palma atrás das costas. Muito rápido. Quanto mais rápido, maior a intensidade. Vamos. Tronco direito. Vai haver tendência para encurvar e fletir o tronco à frente. Não deixa. Vamos. Inspira. Deita o ar fora. Rápido, 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 rápido. E descontrai. Roda os ombros para trás. Vamos para o segundo exercício de flexão. Ou seja, a extensão de braços. Mas agora, os cotovelos vão estar juntinhos ao tronco. Vamos promover o trabalho de tríceps. Força no abdominal. Inspira. Deita o ar fora. Respira. Respira. Já sabe, a opção mais fácil. Aproxima os pés da secretária. Marcha no sítio. Vamos agora fletir o tronco à frente. E vamos promover o trabalho da zona posterior do tronco. Voos. Bem, esta é a opção mais fácil. E aqui vamos para a mais difícil. Insiste. Curtinhas. E descontrai. Último exercício. Fundos. Vamos usar a nossa cadeira. Mais uma vez. Colocamos os dedos virados para a frente. Opção mais difícil. Os pés mais afastados possível. Opção mais fácil. Os pés mais juntinhos à cadeira. Inspira. Deita fora. Deita fora. Ok? Opção mais difícil aqui. E sentou. Ombros para trás. Ombros para trás. Inspira lá em cima. Mais uma pausa. Be active. Se inscreva. Até a próxima. Cadê. Tchau. E aí Tchau.